E aí galera, beleza? Aqui é o DC e vamos dar início aqui nosso tutorial de como desenhar olhos. Se você vai precisar aqui desse tutorial é somente um grafite HB, uma borracha, pode ser essa, pode ser essa aqui também. Uma regra e uma folha sulfite comum para fazer esboço. Vamos iniciar aqui com os olhos, começando aqui a desenhar, aí no decorrer do vídeo eu vou explicar a vocês. Comecei desenhando para fazer o primeiro olho, que é uma criação, a gente vai fazer um risco meio curvado. Esse traço aqui sempre vai ser mais forte, ele vai ser mais grosso, porque ele indica o super selo do olho do mangá, do personagem, ao estilo mangá. Gente, aí você faz o mangá por aqui. Agora você vem nessa parte de baixo. Nessa parte de baixo o traço é fino. Só aqui em cima que o traço é mais rígido, é mais forte. Aqui você vai fazer um círculo. Não é completamente fechado, mas... Aqui dentro você faz outro círculo. E aqui do lado você faz outro. Observe. Aqui é a íris, ou pílula, e aqui vai representar o brinco do personagem. Eu vou pintar ele aqui. A gente coloca aqui dentro. Bem forte. Aqui fazemos um degradê. Aqui é só para simbolizar. Estou fazendo bem prático. E rápido. Para a aula não ficar muito longa. Você vem aqui e apaga este detalhe. E aqui está o nosso primeiro olho. Aqui acima você faz um traçozinho. Também é bem fino. Aqui é para tentar a pálpebra. E a sobrancelha. Aqui você pode fazer vários sobrancelhos. Tem vários estilos. Você pode estar pegando qualquer um. Enquanto eu vou desenhar aqui o segundo olho. Eu vou explicando para vocês. O objetivo aqui. Para o nosso projeto. Que eu estou trazendo para o canal. Então pessoal. É o seguinte. O objetivo do vídeo. O tutorial aqui. É fazer uma criação de personagem. É um mini curso. Que eu estou querendo entrar aqui para vocês. De como desenhar mangá. Este mini curso. Dá início aqui. Começando pelos olhos. Faremos boca. Nariz. Orega. Depois construímos a cabeça. E aí por aí vai. O objetivo vai ser. Fazer todo. Criação de personagem. Eu vou começar pelo personagem. Masculino. E depois vamos partir para o feminino. Agora por que. Eu estou trazendo este vídeo. DC. Por que está trazendo este vídeo. Por dois motivos. Primeiro porque eu quero ajudar vocês. Que estão começando. Ajudar. Porque o objetivo da DC Games. É ajudar vocês. A crescer na arte. Trazer arte para o nosso país. Muitos garotinhos que não querem brincar. Nenhum tem algo importante para fazer. Alguma coisa do tipo. Ele pode estar assistindo os vídeos. Aprendendo a desenhar. Não só no meu canal. Como tem vários canais aí. Que ensinam a desenhar. Então ao invés de estar na rua. Fazendo alguma coisa que não presta. Está aprendendo a fazer uma coisa boa. Uma coisa boa para a vida. Que é desenhar. Uma arte. Toda noite você pode estar ganhando dinheiro com isso. Então este é o nosso objetivo. Vou ensinar vocês. E segundo porque. Eu também estou criando um mangá. E estou já no processo de criação de personagens. Eu estou com a minha história quase desconcurrida. Aí eu estou querendo criar uns personagens. Então eu resolvi trazer também isso para vocês. Em vídeo. A criação de personagens. Para criar um personagem. Começamos a. A criar vários. Olhos. Boca, nariz. A faca de cabeça. De várias posições. Até chegarmos a uma conclusão. E assim definir. Então pessoal. O objetivo do. Nosso projeto. É trazer um mini curso. Para isso. Mas agora tem. Um porém agora. Para me continuar. Com estes vídeos. Eu preciso saber. Que vocês estejam gostando. E como eu vou saber. Que vocês estão gostando. É muito simples. É através dos likes. Dos comentários. Dos compartilhamentos. Compartilhamentos. E de viés. Porque se eu tiver muito likes. Isso quer dizer que vocês estão gostando. E querem que eu continue com este vídeo. Com o tutorial. Então é isso pessoal. O que eu espero de vocês. É só o compartilhamento. O like. Comentário seu. O que você acha. Sua opinião. Então com isso. Darei continuidade. Até. Fazer um personagem por completo. Até o esboço. Até a arte final. Bem ao estilo mangá mesmo. Vamos desenhar aqui agora. O olho de pé feio. Para fazer um olho de pé feio. Vamos pegar qual? Vamos pegar este olho. É um exemplo básico. Você pode estar fazendo assim. Você corta aqui no meio. E faz só esta parte aqui. Vamos ver como é que fica. E faz só esta parte. Vamos ver como é que fica. 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 Vamos ver como é simples de fazer um olho de lado. Você pega esta parte. Divide. A diferença é só esta aqui. Que você não vai fazer linha reta. Você vai fazer um circulo aqui. Fazendo ele oval. Sobrancelha. Sobrancelha. Por consequência. Ela fica mais curta. E esta parte aqui passa um pouco. E esta parte aqui passa um pouco. Vamos aprender no próximo vídeo. A fazer dois olhos iguais. Vamos ensinar assim. De forma simétrica. Com um esboço prático e básico. Que você pode estar utilizando. Para todos os seus personagens. Independente do tamanho. Para a cabeça. Do que você vai fazer. Vai ser dividido em duas partes este vídeo. Beleza pessoal. Então eu conto com vocês aí. Para estar deixando seu like. Compartilhando. Comente o que você está achando. Que tudo vai depender de vocês. Se você estiver gostando. Vamos continuar. Abraço a todos. Tudo de bom. Fique com Deus.